Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar com amor Como um pássaro contente Eu quero viajar no vento Feliz estou Porque logo irei te encontrar Vou limpar a minha mente E me concentrar no momento Tudo mudou E não há tempo pra vir ou gritar Me diga uou, 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 uou Será que o céu conquistaria nesse voo? E agora uou, 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 uou Nem sei se amanhã estaremos aqui E depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar com amor Como um pássaro contente Eu quero viajar no vento Por onde for Não há jeito de não te encontrar Vou limpar a minha mente E me confundir no momento Sobre o que sou Com as palavras que irão me guiar Me diga uou, 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 uou Que nesse som vai voar onde estou E agora uou, 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 uou Vou te esperar Estarei sempre aqui E depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sinto tua falta em mim Vontade de te ver que me deixa perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar com amor Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sem esperança em mim Até pensei que tudo estivesse perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar Eu vou Depois de um sonho quase sem fim Estava preso num mundo vazio Sinto tua falta em mim Vontade de te ver que me deixa perdido Mas percebi que não é assim Mesmo com asas meio ruins Sei que podemos voar Com amor É isso aí galera Então esse foi o último cover do ano Uma versão especial de Butterfly Com várias participações especiais pra vocês Que eu vou apresentar aqui agora O link pra download dela com a letra Tá ali embaixo na descrição do vídeo A segunda parte da letra foi adaptada pelo Ricardo Júnior Confiram também o canal dele Ele já fez outras participações aqui com a gente Então deem uma olhada Apresentar também as garotas Que emprestaram suas belas vozes pra essa canção Começando com a Yu Que também já cantou comigo outras vezes Se inscrevam no canal dela Que tem um trabalho excelente Também tem o canal da Claudia Ou Haru Como vocês preferirem Confiram o canal dela aqui Não tem tantas músicas no canal dela Ela faz mais vlogs Mas canta muito bem também Como vocês puderam ver E teve também a Lucy Luke Já cantou também várias aberturas de anime Confiram o trabalho dela E tem também outro cara Que já fez várias participações especiais E vídeos nossos Que é o Matheus da TheKiraJust Confiram o trabalho deles Que vale muito a pena Tem toda semana vídeo novo com músicas de anime Também cantou com a gente o João da Razen Que a gente teve o prazer de conhecer lá em Belém E fechando a lista dessas belas vozes Que fizeram essa música incrível de final de ano pra vocês Temos o Tales da NordX lá de Brasília Confiram o canal de toda essa galera Certamente vale muito a pena O trabalho de todos eles é maravilhoso Eu recomendo muito E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito especial Que deu trabalho pra reunir todo mundo Mas valeu muito a pena E se você ainda não for inscrito no nosso canal Claro, também se inscreva Porque toda semana tem vídeo novo Todo mês tem música nova Menos em janeiro que vamos estar de férias Mas a partir de fevereiro Vocês já vão continuar acompanhando Nossos novos lançamentos Nossos novos covers Também curtam o vídeo Compartilhem Favoritem Postem em todas as suas redes sociais Pra nos dar aquela força na divulgação Vai ser um novo Digimon Então essa música também acabou sendo uma homenagem Pra esse novo lançamento Deu bastante trabalho de fazer Como eu disse antes Então por favor Se vocês puderem nos ajudar Postando e mandando pra todos os seus amigos Vai ser muito legal E com certeza também A música ficou muito bonita Vale a pena espalhar essa bela canção Pra todas as pessoas que vocês conhecem É isso aí E tenham um excelente 2015 Valeu Valeu Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto